Oi, amores! Tudo bem? Olhem só sobre o que é o vídeo de hoje. Vocês estão acreditando que saiu esse vídeo aqui no canal? Porque eu não tô. Gente, não é nem mentira. Escuta o barulho. Tá chovendo, cara! Não dá nem pra brincar que, ah, vai chover que saiu o vídeo. Já tá chovendo uma tempestade, aliás. Enfim, gente, hoje é tour pela minha penteadeira. Cara, você tem um tema que todo vídeo tá lá presente. Faz tour pela penteadeira? Faz tour pela penteadeira. E vocês estão curiosos aí, né? Pra acabar logo com essa curiosidade, sabe o que você precisa fazer? Deixar o seu like aqui abaixo, se inscrever e mais uma coisa, me siga lá no Instagram. Se você já fez esses três passos, você pode continuar assistindo o vídeo. Senão o vídeo vai pausar aqui, entendeu? Senão vai ver o que tem na minha penteira. Mas é verdade, gente. Me dê essa força aí, viu? E por que a Camila demorou tanto pra fazer o vídeo dessa penteadeira? Gente, penteadeira eu sempre tive. Realmente, mas assim, nenhuma bonita, entendeu? A outra penteadeira que eu tinha era tão velha que, cara, não dava pra fazer vídeo dela. Então por isso que eu esperei ter aqui minha penteadeira camarim maravilhosa pra compartilhar aqui com vocês de uma vez só, tá? Vamos lá conferir. Gente do céu, tá chovendo muito. Tá bom, entendi que eu demorei pra fazer esse vídeo. Bom, e aqui está a minha penteadeira, gente. Ela é muito grande, ela vai mostrar toda a bagunça do meu quarto. Eu já comprei ela pronta assim, tá? Tinha um marceneiro aqui que tinha feito. E quando eu entrei em contato, ele falou Fim, essa penteadeira não vende porque ela é muito grande. Eu falei, menino, é que o senhor fez especialmente pra mim, entendeu? Eu não achava ninguém que fizesse uma penteadeira assim tão grande. E ele não achava ninguém que comprasse uma penteadeira tão grande. Ela é aquele estilo de penteadeira camarim, ó. Aqui, deixa eu baixar um pouco a luz pra vocês enxergarem. Ela tem nove lâmpadas. E eu tô ajustando ainda as luzes aqui no vídeo. Agora eu acho que desse jeito ela ficou boa, ó. Coloquei duas amarelas em cada canto e o restante luz branca. E a minha já veio com a banquetinha também. Olha que linda essa estampa, gente. Super confortável. Aí aqui, ó, eu deixei os meus pincéis. Aqui eu tenho meu potinho de pincéis pra olhos. Aqui são pincéis ovais. E aqui os meus pincéis pro rosto. Tá faltando bastante aqui porque eu já tirei alguns pra lavar. Aqui eu deixo meu espelhinho. Aqui alguns batons. E daí eu coloco aqui alguns batons favoritos. E deixo os da MAC porque eles são diferentinhos, né? Então eu gosto de deixar eles todos aqui expostos. E deixo os meus batons do momento, assim. Ou então batons que faz tempo que eu não uso, ó. Esse aqui, por exemplo. Aí eu deixo aqui pra deixar mais à vista. O que eu estou hoje é o que eu mostrei no último make da Crise. Que, gente, sério, eu tô apaixonada nesse batom. E aí aqui, já começando na primeira gaveta. Eu deixei mais pra parte de olhos. Então aqui tem sombra, ó, pequenininha. Gente, eu não vou mostrar produto por produto. Porque senão vai ficar muito cansativo, né? Se vocês quiserem, eu faço um tour pelas minhas makes. Daí eu mostro cada item certinho, tá? E aqui as gavetas de cima, vocês estão vendo? Ela tem todas essas divisórias. A gaveta do meio é maior zona, ó. E nessas outras pequenininhas do lado, ó. Tem nove compartimentos. Aí aqui eu deixei, ó, pigmento. Então são todas as minhas sombras soltas, ó. Tem sombra da Quem Disse. Tem da Mahave, assim. Asa de borboleta também. Aqui eu deixei produto pra sobrancelha. E, gente, assim, eu tiro muita coisa, tá? Então aqui só tá o que eu realmente tô usando no momento. Mas, assim, uma vez por mês eu faço limpa na minha penteadeira. Pra deixar somente os produtos que eu estou usando. Senão fica muita coisa desnecessária. Então aqui, ó, tem esse quartetinho da Fenza. Essa pastinha da Miss, que eu sou apaixonada nela. E essa paleta aqui da Louis Anse também. Que ela, nossa, é muito boa. Aqui tem primers. Então, ó, o primer da Rubikose, da Fenza. Lágrima Mágica. Essa aqui, meu Deus do céu. Gente, se você ainda não testou, corre, viu? Que ela é muito boa. Tem um primer da Kindy Siberianis, que é o meu favorito da vida, gente. Sério, ele é muito bom. Aqui eu deixo o primer pra olhos. Eu não uso mais cola de cílios, mas deixo aqui. Porque vai que eu maquio alguém, enfim. Tem essa cola aqui também, que eu uso pra cílios. Aqui são lápis. Então eu tenho lápis bege. Tenho lápis preto. Olha só, esse aqui é da Louis Anse. Esse eu amo, da Vult. É um amor bem antiguinho. Tem um cajal da NYX, ó. Quem lembra? Nossa, faz muito tempo que eu não uso isso aqui, hein? Mas eu não consigo usar a pegadinha. Lápis preto. Eu tenho o da MAC. Esse lápis sombra aqui, da quem disse que, gente do céu. Se você nunca testou isso aqui, é maravilhoso. Mais um lápis preto, ó. Esse da Vult também é muito bom. Lápis iluminador. Lápis preto da minha make. Aqui eu tenho máscara de cílios. E aqui eu só deixei as minhas favoritas, favoritas, favoritas. Porque eu não uso mais, né? Por causa do alongamento. Mas eu uso ainda nos meus cílios inferiores, gente. Essa aqui... Ela é muito antiga, mas eu não consigo jogar ela fora pela embalagem. Ela tá linda! L'Oreal. Essa aqui da Louis Anse, Jesus amado. Ela é muito boa. Aqui eu deixo alguns acessórios. Então tem, tipo, lâmina. Tem escovinha pra pentear os cílios. Tem... Curvex. Não, eu nem lembrava. Tem apontador, tesoura. Aqui eu deixo delineador. Dá pra ver que é assim. Delineador em caneta, né, gente? Por isso que eu falo pra vocês. Que é a minha paixão. Delineador líquido. Tenho esse do AliExpress. Da Make Easy. Aí deixo esses dois delineador em gel aqui, ó. Que foram os meus favoritos até hoje. E aí, delineador em caneta é uma porrada, né? Tem da Zanf. Tem da Miss. Mia Make. Jesus, tem muita, muita coisa. Nessa gaveta aqui, olha o que temos. Aqui eu deixo bases. Então, ó. Tem base da Atelier Paris. Tem base da Louis Anse. Base da Tracta. Ruby Rose, que não pode faltar, né? Eu sei isso. Max Love. Tem a base da Venas. Nunca usei. Eu não sei pra que eu guardo essas coisas. Sei que eu não vou usar, mas eu guardo. Aqui tem mais bases, olha. Tem Vult. Tem essa da Miss Rosé. Mary Kay. Gente, muita gente pergunta a minha cor da base da Mary Kay, pra ter uma noção, né? Porque eu usei a Beige 2. Ela fica um tom mais claro, mas aí eu arrumo com pó. Mais Ruby Rose. Da Dalla Makeup. Base de Guna. Aqui eu deixo o BB Cream. Então tem o BB Cream, ó. Da Maybelline. Da L'Oreal, que é o meu favorito da vida. Copy Wins, que eu também amo de paixão. E o da Mia Make. Tá vendo? Eu falei que eu só deixei aqui produtos que eu realmente uso muito. Aqui são meus bronzers. Tem bronzer da Make Inve. Carravo. Socorro. Esse aqui da MAC, gente. Ele é muito antigo. É uma coleção que lançaram com a Rihanna. Aqui era um R. Tão bonito, dourado. Mas olha só. Essa paleta de contorno da Louis Anse. O meu favorito da vida, que vocês sabem, que é o Bahama Mama. Tem aqui, ó. Da Belly Angel. Tanto opaco quanto em brilho. Aqui tem iluminadores. Então eu deixo iluminador líquido. Olha. Tem da Zanf também. Da Miss Larry. Make In Easy. Belly Angel. Louis Anse. Aqui é pó compacto. Então tem, ó. Pó da Elf. Esse é um pó translúcido. Pó da Vult. Miss Larry. Tem Mahave também. Ruby Rose. Make In Easy. Olha, gente. A situação do meu pó da Make In Easy. Max Love. São todos muito, muito bons. Aqui eu deixo meus blushes. Esse aqui da Natura é a mesma coisa. Ele já é um amor antiguinho. E que, nossa, eu não consigo deixar de usar. Mas tem, ó. Da Miss Rose. Quem disse. Tracta. Make In Easy. Não pode faltar, né. Minha Make. Aqui já entra na parte de batons. Deixo todos os meus batons em bala. A maioria aqui é óbvio. Cada Make In Easy. O que eu estou hoje, inclusive, tá aqui, ó. Que é esse marrom maravilhoso. Gente, como eu disse. Não vou ficar pegando um por um. Porque senão, minha filha. Só fica batom nesse vídeo. Mas, olha. Tem, quem disse, também. Tem Louis Anse. A maioria aqui são nudes. Porque, vocês sabem, que eu sou meio viciadinha em batom nude, né. Ó, tem o Hermione. Da Bruna Tavari. Gente, quanto tempo que eu não uso esse batom. Ai, que saudade. Vindo pra essa parte de casa, temos corretivos. Aqui eu deixo, ó. Minhas paletinhas preferidas. Essa da Venas. Essa da NYX. Ó, é uma cara e uma barata que, minha filha, nenhuma das duas deixa a desejar, viu. Muito, muito boas. Tem um paletinho da Elf. Nossa, essa aqui é muito velha. Gente do céu. Esses sticks da Louis Anse. Esse corretivo da Playboy. Tem o da Fenza. Esse da Jasmine. É o amor da vida, né, gente. Ó, aqui eu tenho pó solto. Esse da Focalorie. É o meu favorito, sério. Ele é muito bom. E é muito barato. Tem esse que eu recebi de algum site da China. Gente, ele é maravilhoso. Mas, eu não lembro de usar, cara. Eu vou deixar ele aqui em cima. Porque tem o pó da MAC. Ah, e esse aqui da Miss é muito bom. Viram que eu mostrei pra vocês que o meu da Miquinho estava acabando? Mas eu já tenho de reserva aqui. Ah, porque eu não vivo sem, minha filha. Tem o pó solto também. O réplica do banana, né. Gente, esse pó é maravilhoso. E aqui, ó. Tenho duas abas pra batom líquido. Tem de todas as cores, gente. Ó, até batom azul eu tenho pra vocês terem noção. Sério, batom azul não dá pra ficar mostrando. Que eu vou querer mostrar todos. Porque eu amo todos. E aqui, nessa outra gaveta de cima. Eu deixo meus acessórios. Ó, daí eu deixo o relógio aqui. Aqui tem colar, brinco mais. Brinco aqui a pulseira. Brinco, brinco, brinco. E aqui eu deixo esponjinha, ó. Então tem esponjinha assim de pó. Tem esponjinha de pele, de corretivo. Aí, vendo pras gavetas de baixo. Olha, uma lâmpada rodando aqui à toa. Aí, gente, por que eu gostei dessa penteadeira ser grande? Porque sobrou espaço ainda, cara. Então, assim, nenhuma gaveta ficou vazia. Mas também elas não estão lotadas. Aqui, ó. Por exemplo, eu deixei paletas de pós. As duas são da Ruby Rose, maravilhosas. Aqui embaixo tem paletas de sombras. Olha essa aqui, ó. Eu derrubei um dia na correria e quebrou. Tem essa minha paleta maravilhosa de gritos. E aí tem paleta da Ruby Rose, Lagu, Belly Angel, Bittar. Nossa, essa da Bittar aqui é um amor antigo, gente. Tem Naked. Deixo as três aqui, ó. Gente, vocês conhecem a paleta de sombra da May 15? Ela é bapho, viu? Preciso mostrar mais ela pra vocês, né? Último amor da Ruby Rose, gente. Sério, Ruby Rose enlouquece nossa cabeça, né? Ó aqui, ó. Falando nela. Paleta da Make Me. Nossa, essa eu acho linda também. Olha só as cores que ela tem. Essa paleta da Belly Angel aqui, eu amo ela porque ela foi muito baratinha, gente. Ela foi R$8,00. E ela é muito boa. Essa aqui eu deixo pra fazer alguma arte, assim, sabe? Nossa, é muito velha essa paleta. Jesus. Se não foi a primeira, foi uma das primeiras que eu comprei na minha vida. Aqui, na penúltima gaveta. Nossa, olha que sujeira que tá. Tem penteadeira branca ruim é por causa disso, viu? Aqui eu deixo o iluminador. Ah, aqui atrás também tem foto. Ó, minha cicotuxa. Que gostosa. Olha aqui, outra foto com ela. Com a Lara, no caso, que essa é a mais velha. Mas o vídeo não é sobre fotos da meninas. Bom, aqui eu deixo paletinha de iluminador. Ó, tem paleta da Ruby Rose. Quer dizer, é, a maioria da Ruby Rose. E tem essa aqui da Miss Rose também, gente. Todas elas são maravilhosas. Só pela embalagem já conquista a gente, né? E tem esse iluminador aqui também, da Miss Rose, que eu não uso no rosto. Porque eu achei ele muito grosso, o brilho. Mas ele é legal pra usar no corpo. Ou fazer alguma coisa assim, diferentona. Aqui embaixo, na última gaveta, eu deixo produtos que eu tenho, tipo, em estoque. Por exemplo, água micelar da Make Easy. Não vivo sem. Tem outra água aqui também, ó. Da Miss. Tem iluminador. Tem sombra. Tem coisa também que eu não testei ainda. Que daí eu faço em vídeo pra vocês. Aqui essa caixinha de produtos reprovados. É a caixinha que eu menos gosto, gente. Porque eu odeio reprovar as coisas. E aqui é produto que eu não vou usar. E aí eu já passo pra frente, entendeu? Muita gente me pergunta o que eu faço com os produtos que eu não uso. Gente, eu dou pra muita gente. Então eu dou pra amigas, eu dou pra parentes, eu dou pra prima, eu dou pra mãe, dou pra todo mundo, entendeu? É a base que não deu a cor certa, a pó. Já tem bastante coisinha aqui, aliás. Tô precisando esvaziar. E aqui desse lado não tem muita coisa interessante não, viu? Aqui nessa gaveta eu deixo coisas eletrônicas. Então tem meu carregador, tem babyliss, tem chapinha, tem extensão. Tem esse... não sei o nome, mas aquela caixinha de som que a gente coloca no banheiro. Na outra gaveta também, ó, tem minha escova. Que muita gente me pergunta se eu uso ainda. Gente, eu amo essa escova. Aqui, vixi! Isso aqui é coisa que eu não tenho nem de comer. Aqui é tudo produto, assim, produto, coisa. É que eu não tenho onde guardar, sabe? Enfio nessa gaveta. E aqui embaixo, gente, é papelada. É conta, é contrato, é cartinha, fica tudo ali. E aí, matei ou não a curiosidade de vocês agora? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Amei compartilhar aqui a minha paixãozinha com vocês. E pra quem for daqui de Londrina e tiver interesse em saber onde eu comprei a minha penteadeira, me peça aqui abaixo nos comentários que eu passo o contato do marceneiro pra vocês, tá bom? Muito obrigada por assistir o vídeo de hoje. Me deem sugestões também do que vocês querem ver aqui mais no canal. E não saia do vídeo, pelo amor de Deus, sem antes clicar aqui no like pra mim. Se inscrever no canal também e ativar as notificações. E é isso. Muito obrigada por assistir o vídeo de hoje. Um beijo e até mais, meus amores. Tchau!